Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Rogério Pagos 5 Ó minha alma, louve o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor por todo o meu ser. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as minhas doenças. Deus, que resgata a minha vida nessa altura e me coroa de bondade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendiga o seu nome. E cada dia, proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o mundo. E o Senhor é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações repassam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Majestade e esprenderão estão diante dEle. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor orfanias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Que entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor. No esplendor da sua santidade. Treinem ao que dEle todos os habitantes da terra. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-o em seu magnífico firmamento. Louvem-o pelos seus feitos poderosos. Louvem-o segundo a inicidão de sua grandeza. Louvem-o ao som de trompeta. Louvem-o com a lira e a arma. Louvem-o com tampurinhos e danças. Louvem-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-o ao som de trompeta. Louvem-o com símbolos sonoros. Louvem-o com símbolos sonoros. Tudo que vem aqui. Louvem-o ao Senhor. 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 Entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvem-o ao Senhor. 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 Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os colmes dos montes me pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As Suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Entrem por Suas portas com ações de graças. E em Seus átrios com louvor. Dêem graças e bendiga o Seu nome. Louvem eles o Seu nome com danças. Ofereçam-lhe música, tamborim e arma. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Adore o Senhor contra mim. Exulta contra mim. Incha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todos os dias. Oh, minha alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor, oh, minha alma. Não esqueça nenhuma de Suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os Teus pecados. E cura todas as minhas doenças. Que resgata a minha vida da sepultura. E me coroa de bondade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Cantem ao Senhor o meu recântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o Seu nome. Cada dia proclamem a Sua salvação. Anunciem a Sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor, perante, é digno de todo o mundo. O Senhor é mais terrível do que todos os Teus. Todos os Teus das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante de Deus. Poder e dignidade no Seu santuário. Dêem ao Senhor orfanias das nações. Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Que entrem nos Seus atos trazendo ofertas. Adorem ao Senhor. No esplendor da Sua santidade. Tremam diante Dele todos os habitantes da terra. Lourem a Deus no Seu santuário. Lourem-o em seu magnífico firmamento. Lourem-o pelos seus feitos poderosos. Lourem-o segundo a inicidão de Sua vivência. Lourem-o ao som de trompeta. Lourem-o com a vinda e ar. Lourem-o com o tempo de incidências. Lourem-o com o tempo de incidências. Lourem-o com instrumentos de cordas. Lourem-o com símbolos sonoros. Lourem-o com símbolos ressonantes. Tudo que tem culto, louva-lhe o Senhor. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvem o Senhor todas as nações. Exaltem todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Venha, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. O grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adorem os prostrados. E ajoelhemos diante do Senhor. O nosso Criador. Entrem por suas portas com ações de graças. E em seus atos com louvor. Dêem graças e bendiga o seu nome. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor. Cantarei louvores. Adorem o Senhor com tremor. Exultem com tremor. Incha-se a minha boca do teu louvor. E da tua glória. Todos os dias. Incha-se a minha boca do teu louvor. Incha-se a minha boca do teu louvor. E da tua glória. Todos os dias. Incha-se a minha boca do teu louvor. 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 O que é isso? 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 As suas? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?